E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria e com a permissão de Jesus que estamos aqui novamente para podermos estudar e conversar sobre a vida no mundo espiritual. Estamos estudando a obra Nosso Lar, que foi editada pelo Espírito André Luiz e psicografada pelo missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós que estamos no capítulo 14, cujo título é Elucidações de Clarencio, nós vamos relembrar um pouco o que nós vimos no último programa. A conversa que o André Luiz está tendo com o Clarencio, ela perpassa a questão das profissões aqui na Terra. O ministro Clarencio, ele está conversando com o André Luiz sobre qual realmente é o papel das profissões aqui na Terra. Ele disse para o André Luiz que as profissões são simplesmente os títulos, você é engenheiro, você é médico, você é gari, você é faxineiro, ou você é professor, advogado. É uma simples ficha, não é, que ele disse para ele, isso, para o mundo espiritual, é uma simples ficha, porque na realidade o que todos nós temos que aprender é a servir, trabalhar servindo. E foi o que o André Luiz, nessa conversa, está começando a perceber que ele, infelizmente, não fez. E aí, nós hoje vamos reler um pouquinho do décimo terceiro parágrafo, que a gente até começou a ler no programa passado, mas como nós não terminamos, vamos reler para dar um encadeamento, não é, na conversa, para a gente começar a ver, não é, o teor dessa conversa, desse diálogo. Então, vamos lá. O décimo terceiro parágrafo, nós vamos ler a partir da décima primeira linha, não é? Começa assim, meu irmão recebeu uma ficha de médico, lembra, o Clarence está dizendo para ele que os títulos na terra são meras fichas, não é? E a dele, o André Luiz, aqui no caso, ele recebeu uma ficha de médico. Penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Porque, apesar dele ter dito para o Clarencio que ele estava em busca de um trabalho, a gente sabe, a gente percebe que o que ele queria realmente era voltar a ser médico, a ter o seu consultório novamente, as suas pesquisas, os seus clientes. É, e ele, como ele estava falando aqui, penetrou o templo na medicina, meu irmão recebeu a ficha de médico, como você colocou a situação da ficha, a missão dele na medicina. Mas a atitude dele com essa incumbência não se verificou de uma maneira que ele pudesse atuar na medicina, no plano espiritual. A gente pode fazer uma analogia com o doutor Bezerra de Menezes, uma comparação, por exemplo. O doutor Bezerra também médico, o foi, o foi, mas só que com uma atitude totalmente diferente do doutor André Luiz, não é? A atitude deles, a atitude dele, é, foi uma atitude totalmente diferente dele, né? Então, não endossava, porque a medicina que nós vamos ver, ela é, no plano espiritual, ela é, é, ela é da alma, né? E se nós não exercitarmos o estudo da alma, e aí isso denota compreensão, paciência, não é? É, todo esse trabalho íntimo que nós temos que fazer enquanto encarnados, não é? Apesar de ter sido um grande médico, o doutor André Luiz, ele sempre cuidou da doença, e não propriamente dito, do doente em si, né? Então, aí há uma diferença nisso aí. Então, essa ação que ele está falando assim, é como ele foi médico, não é só o fato de ele ter sido médico. Como em qualquer profissão, o importante é como nós fomos naquela profissão. Sejamos nós médicos, sejamos na nossa função, né? Sejamos nós médicos, engenheiros, o limpador da rua, presidente da república, seja o que for. Não vai ser perguntado a nós, vai ser perguntado a nós como nós fizemos a nossa função, de que jeito, não é? É, nisso aí, esse é o raciocínio. E isso, mais adiante, o André Luiz vai explicar pra gente, no capítulo chamado Bônus Hora, ele vai explicar direitinho o valor da qualidade do serviço que é executado. Mas, né, isso é mais pra frente. E aí, o Clarencio continua. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Então, o Clarencio está dizendo pra ele, meu filho, você só se preocupou com o corpo. Você não deu a atenção à individualidade do seu paciente. Você só, como a gente tem colocado, o André Luiz é aquele médico que gosta da doença. Ele não tem uma preocupação com as reações e os sentimentos dos seus pacientes. Ele não consegue observar o paciente como um todo. Que, realmente, graças a Deus, a gente já está começando a ver algumas mudanças, pequeninas, mas algumas mudanças no comportamento de alguns médicos. Já, não é, eu, dando aqui um testemunho pessoal, eu fui numa médica, uma endocrinologista, há pouco tempo, e ela me mandou, além da medicação, ela mandou pra mim ler um... É como se fosse um pequeno tratado que ela fez pra você ter uma vida saudável, não só tomando a medicação que ela prescreveu. E nesse tratado que ela faz, nesse pequeno tratado que ela faz de saúde integral, como diz a Joana de Angeles, que a gente deve almejar, todos nós, uma saúde integral do corpo, da alma, não é? Ela fala da questão da meditação, ela fala da oração, ela fala dos exercícios físicos, quer dizer, a gente já vai começando a perceber a mentalidade de alguns médicos, já nesse sentido. Mas o doutor André Luiz, como o Clarence está colocando pra ele, era um médico altamente... Técnico. Técnico, é, vamos dizer assim, técnico, isso mesmo. Isso, técnico. Então, Tereza, a gente pode também fazer uma... Porque o tratamento aqui, há que o Clarence, o ministro, que ela está se referindo ao André Luiz, que é executado no plano espiritual, o tratamento da alma, dos espíritos, né? O corpo somático ficou. Então, na pergunta 255 de O Livro dos Espíritos, vamos fazer um adendo aqui nesse estudo com essa pergunta. Pergunta 255. Kardec pergunta assim, quando um espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? Aí os espíritos respondem, angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, se os espíritos têm as angústias morais, sejam elas diversas, o que forem, são muitas. E se nós não treinarmos, se o médico não lidou com essas angústias morais aqui, tentando ajudar, tentando apaziguar, né? Dar uma conduta melhor de vida para o seu paciente, né? Conforme a Tereza explicou agora, da médica, em que ela foi, que tem esse relato, esse apêndice no tratamento, esse algo a mais, dizendo sobre a questão da qualidade de vida, começando pelo pensamento, pelas nossas atitudes, se nós não treinarmos isso, se ele não treinou isso aqui enquanto médico, como é que ele vai fazer no plano espiritual? Não vai. Então, por isso é que ele não tem condição de exercer a medicina. E ele mesmo vai reconhecer isso também. Bom, vamos continuar. Não nego a sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Eu estava vendo naquela revista chamada Veja Saúde, que aqui no Brasil e no exterior nós já temos as associações médicas espíritas. E essas associações, elas divulgam que já existem cursos de medicina que estudam a associação entre a espiritualidade do ser e a saúde. Não só aqui no Brasil, mas no exterior também existem universidades que já têm cadeiras preocupadas com a questão das experiências de quase morte, o que eles chamam de EQM. Já estão preocupados, entendendo e já fizeram estatística mostrando que aquelas pessoas que têm uma prática espiritual, elas têm uma resiliência melhor enquanto estão doentes. E eles pesquisaram, alguns americanos em algumas universidades pesquisaram, que aqueles que têm uma religião definida, eles conseguem ter uma sobrevida de sete anos a mais do que outros pacientes com a mesma doença têm. Então, graças a Deus, já está começando essa conscientização dentro da medicina, de começar a enxergar o paciente, não só o corpo dele, a doença dele, mas compreender que ele é um todo, que ele é alma e corpo, e que os dois têm que ser, têm que caminhar juntos, equilibradamente saudáveis. A gente até comentou no programa passado que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 11, e o Espírito Jorge, ele fala que a gente tem que cuidar do corpo e do espírito, não é só cuidar de um em detrimento do outro. Ele fala daquelas pessoas que agem errado quando se afastam do mundo para viver isoladamente porque estão cuidando da alma. Não está certo. Mas ele comenta também que aqueles que só cuidam do corpo e esquecem da sua religiosidade, da sua espiritualidade, esses também estão errados. Então, o caminho do meio, que Buda sempre dizia que é o melhor, é o caminho do equilíbrio. Então, nós precisamos, enquanto pacientes, cuidar da nossa alma, da nossa mente e do nosso corpo. Mas os médicos, eles também devem aprender a olhar o paciente, não só a parte física, mas a parte espiritual também. É isso que o Clarence está dizendo para o André Luiz. Mas, infelizmente, na última encarnação como médico, o doutor André Luiz não praticou a medicina dessa maneira. Então, ele está realmente escutando o que o Clarence está falando para ele. E a gente vai ver depois que ele quebra um pouco o próprio orgulho e aceita esse direcionamento novo que o Clarence está falando para ele. Ele diz, né, Tereza, concordemos que a matemática é respeitável. Então, os cálculos, as precisões nos cálculos, as descobertas da ciência. Toda vez que nós vemos uma descoberta, uma vacina, né? Tivemos há pouco tempo, passamos por uma pandemia. Que bênção, a vacina foi feita tão rápido, né? Nunca na história da humanidade foi feita tão rápido a vacina assim. Então, tudo é permissão de Jesus, que através dos seus propostos nos trazem esse medicamento. Então, é a ciência colaborando, sim, com a sobrevida. É aquilo que a Tereza colocou, é o caminho do meio, do raciocínio equilibrado que nós temos que ter. Temos que lutar para preservar o nosso corpo, porque estamos num planeta, uma casa que nos foi emprestada para a nossa moradia, para a nossa evolução. E ela tem esses impositivos, que temos que passar por isso. Então, sim, temos que cuidar do corpo, sim. Mas, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que cuidar também da alma, que é o que vai permanecer. Então, é esse equilíbrio que nós temos que ter sempre. E aí, o Clarence continua. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Quer dizer, eles ficam presos realmente a essa medicina mais antiga. Vamos dizer assim, mais arcaica. A vaidade não os deixa libertar-se desse tipo de conceito que você tem que só olhar o corpo e a doença. E quando o médico, ele consegue abrir essa chave, abrir essa porta, esse cárcere tradicional, ele enfrenta uma série de, vamos dizer assim, de zombarias. Ele passa a enfrentar os outros médicos. Quer dizer, ele enfrentar os outros médicos, no sentido de que ele vai sofrer uma pressão muito grande. Vão achar que ele está louco, vão achar que ele é demagogo. E aí, porque infelizmente, a maioria dos médicos ainda está preso, como o ministro Clarence coloca, está preso às salas acadêmicas, onde é ensinado que o corpo é a coisa mais importante e que só se tem que voltar para ele. Eu, há alguns anos, eu conheci a história de um médico neurologista. Ele era professor em Harvard. O nome dele é Eben Alexander. E ele, aos 54 anos, no ano de 2008, ele sofreu uma meningite. Ele ficou em coma por sete dias. E depois de sete dias, ele saiu do coma e mudou totalmente a visão dele. Por quê? Ele teve uma experiência de quase morte, não é? E ele começou a dizer para todo mundo que a morte é apenas uma transição, não é o fim de tudo, não é? E ele diz que a nossa consciência, ela não está no cérebro do corpo físico, que ela está fora do corpo. Porque, na realidade, o nosso espírito se manifesta no corpo, mas ele não está trancado no corpo, ele está se manifestando. Então, esse médico, ele agora, ele não se tornou espírita, mas ele acredita na vida, no mundo espiritual, porque ele viu. Ele viu, e não é qualquer um. Ele era professor de medicina em Harvard, uma das melhores universidades. Então, não tem como discutir, né? Mas, com certeza, ele abriu o cárcere dele, dessa medicina tradicional aqui do planeta, e ele deve estar pagando um preço por isso. Com certeza, porque todos aqueles que andam de uma maneira diferente do seu tempo, pagam um certo preço, e ele deve estar pagando. Mas, ele faz seminários, ele escreveu um livro chamado Provas do Céu, o mapa do céu. Olha só, né? Provas do paraíso, e o mapa desse mesmo paraíso. Então, ele é alguém que, com certeza, médico, já vê a medicina e o doente com outros olhos. E, no futuro, né? Quantos, com certeza, ele vai poder influenciar. Então, a gente vê uma coisa interessante. Os missionários de Jesus na Terra, eles não estão só dentro das igrejas, dos tempos religiosos. Eles estão por toda parte. Esse doutor Eben Alexander, com certeza, é um dos missionários de Jesus, que teve a coragem, passou pela experiência, mas podia ter dito que foi alucinação, mas ele resolveu investigar. Provavelmente, foi estudar sobre a medicina ayurvédica, a medicina indiana, não é isso? Deve ter ido estudar um pouco sobre as religiões que falam sobre a vida espiritual, como o espiritismo. Então, ele, provavelmente, um grande missionário de Jesus, que vai ajudar na propagação da ideia da vida no mundo espiritual para outras pessoas que não estão diretamente ligadas a essa ou aquela religião. os espíritos, é o próprio André Luiz, num dos livros dele, ele diz que os cientistas vão ser os sacerdotes do futuro, porque vão provar que a alma existe, que o mundo espiritual é verdadeiro, que Deus é o nosso Criador, o nosso Pai. Eu não sei em que livro é, mas que fala, fala. O doutor Paulo César Frutuoso, que é o cirurgião, brasileiro, oncologista, renomado internacionalmente, ele fala que os médicos do futuro serão poderosos médios, os médicos do futuro, porque esse intercâmbio, porque é como a Tereza coloca, e alguém já deve ter visto em algum lugar no ambiente hospitalar um quadro que é muito conhecido de médicos e enfermeiros fazendo uma cirurgia e Jesus, a imagem de Jesus ali auxiliando. Muito bonito, alguém já deve ter visto isso. São os espíritos, com certeza, auxiliando ali em qualquer procedimento, para que aquele paciente possa ou ter uma desencarnação mais tranquila ou então permanecer no corpo. Eu não sei qual o programa de cada um. Então, essa mediunidade, vamos dizer, ser oculta, ela existe invariavelmente em todos os setores, mas como nós estamos falando da medicina, é uma questão muito delicada, porque lida com o nosso templo, que temporariamente é usado pelo espírito para a evolução, que é o corpo, não é? Então, é de uma responsabilidade muito grande, com certeza. Então, como que o Clarence está dizendo para ele que os prisioneiros das salas acadêmicas, por causa da vaidade, esses aí, a tendência com a evolução do planeta é diminuindo a quantidade e aumentando a chegada daqueles em que sintonizam com o bem, sintonizem com o belo, com o bem do paciente, com o progresso daquilo que está em torno deles. Então, essa sintonia com os espíritos vai ser cada vez maior. Por isso que o Dr. Frutuoso fala isso, Dr. Paulo César Frutuoso. E isso quebra um pouco o orgulho de alguns médicos, porque aí eles vão perceber que eles não detêm o poder de vida e morte. Eles vão ter que aceitar que quem detém esse poder nas mãos é Deus, nosso Pai, é o nosso Criador. Então, isso, porque infelizmente na Academia de Medicina elas ensinam que o médico é o Todo-Poderoso e muitos se sentem assim. É o caso do nosso amigo André Luiz. Ele estudou e tinha a consciência de que ele era o Todo-Poderoso. Aí como o Marco falou que os médicos vão ser os médiuns do futuro porque eles vão ter que aceitar essa companhia espiritual. mas isso mexe muito no orgulho de quem se acha superior a toda na sociedade. Eles têm o status de superioridade muito alto e vão ter que perder um pouco isso. E isso leva tempo. Mas, com certeza, essa situação vai chegar. Não é? Ela vai chegar e aí... É, exemplo do médico, do grande médico que nós... o maior que nós já tivemos aqui que é o nosso Senhor Jesus Cristo, médico das almas, né? É o exemplo da humildade e da simplicidade, né? E do trabalho. Primeiro lugar pelo próximo, né? Então, é isso. Então, essa questão da medicina, nós estamos falando da questão da medicina porque é o que o Clarence coloca aqui, né? Mas em qualquer profissão, para resumir o nosso raciocínio, vai nos ser cobrado, como os Espíritos estão ensinando aqui para nós, o que nós fizemos dela, como nós a exercemos, né? Então, estamos terminando mais um programa, né? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus, que Jesus continue nos abençoando. Deus abençoe a todos vocês, os vossos lares, e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Tereza Cristina